O preconceito, como o próprio nome já diz, é o resultado de um modo de captar o imaginário social e transferir essa forma de captação do imaginário social para os julgamentos que eu faço a respeito de certos aspectos da realidade. Discriminar é separar, discriminar é estabelecer diferenças. Então a discriminação pode ter como motivação a raça, a construção da raça, mas a discriminação não é necessariamente racial, tem discriminação sexual, por exemplo. E para discriminar, como eu já disse, é necessário que haja um acoplamento com o poder. Nesse sentido, as pessoas podem estabelecer formas de discriminação, independente da raça. O branco também é uma produção do racismo, porque se é branco, não apenas por conta da cor da pele, mas se é branco por conta da circunstância em que a cor da pele vai funcionar como um dispositivo que vai acionar essas formas de vantagem e desvantagem sistêmica. Isso é um ponto importante, porque a gente sempre acha que o racismo cria vulnerabilidade. É verdade, ele cria grupos vulneráveis, ele cria grupos que estão sujeitos a formas de violência, ele cria pessoas que estão sujeitas à pobreza, à miséria, mas ele cria poder também. A gente veja, o racismo é construção política e também, assim como o nacionalismo, a ideia de nação também é uma construção política, depende de contingência, mas depende também de projeto. O Brasil, logo quando está na república, tem que lidar com a distinção racial, com a tensão racial, mas tem que manter a desigualdade, esse é um ponto fundamental. E para naturalizar a desigualdade, surge um discurso oficial, que é o discurso do racismo científico. O racismo científico foi o discurso do Estado brasileiro. Então, quando as pessoas dizem o seguinte, não, o Brasil nunca discriminou, o Brasil, isso é mentira. O Brasil nunca se tornou, mas tem que manter a desigualdade, E o restochildren constraintepres,